Esta semana, por ocasião do décimo aniversário da sua morte, reli com emoção o testamento espiritual do Padre Sérgio Colombo, um dos grandes mestres que tive na minha vida, meu professor de teologia moral quando era um jovem estudante. Começou o seu testamento com estas palavras. Estou muito feliz por ter vivido. Achei bonito o tempo e o lugar que Deus me deu para viver a minha aventura entre os homens. Parto cheio de gratidão por tantas pessoas que me ajudaram e me ensinaram a viver. A começar pelos meus pais e pela minha família. As suas palavras não são de despedida de um adeus. Na verdade, ele diz até a próxima. Nos veremos. As suas palavras testemunham uma fé profunda. Aconteceu-me, escreveu, a grande coisa de ser cristão. Tornou-se a coisa mais importante da minha vida. Foi nela que joguei toda a história da minha vida. Para além de ser um cristão convinto, o padre Sérgio era também um verdadeiro sacerdote. Escreve, Aconteceu-me também de ser sacerdote na Igreja Católica. Gostaria de o ter feito bem. Se calhar não o consegui. No entanto, entrei nisso, ao ponto de, num dado momento, já não consegui distinguir entre o meu ser homem e o meu ser padre. O padre Sérgio esteve sempre apaixonado pela Igreja, que serviu com a sua grande inteligência. Amei a Igreja, mesmo se nem sempre fui quieto e dócil. Procurei a sua beleza, que muitas vezes parecia esconder. Experimentei de muitas maneiras a sua fecondidade materna, que nunca acaba. O sofrimento e a doença dos últimos tempos não o afastaram de Deus. Pelo contrário, aprofundaram ainda mais a sua fé. Procurei respeitar ao máximo a discreção de Deus, o seu silêncio. Mas Ele aproximou-se ainda mais de mim, no dom de um profundo sentido de fraternidade. Nunca me senti tão fraterno, tão igual, tão uno entre os outros, como nestas regiões de fraqueza e de medo, pelas quais todos passamos, e das quais se eleva a invocação universal de socorro e de salvação. E concluiu o seu testamento espiritual com palavras cheias de amor. Viram-me chorar algumas vezes, mas asseguro-vos que foram quase sempre lágrimas de doçura. A emoção de ver regressar às pessoas e às coisas belas da vida, dando-me confiança mesmo para a misteriosa viagem para a morte. É a doçura destas longas despedidas que me dá força para me colocar com tremor, agachado aos pés do Senhor Jesus, em silêncio, no sono da morte, à espera que a sua palavra me desperte com os meus irmãos. Tenho vontade de ver o Senhor, de o encontrar. Tenho curiosidade de ver o que mais Ele me poderá dar para além do que já me deu nesta vida. Estou entusiasmado ao pensar no que significará para mim viver ao lado dEle. Anseio por encontrar algumas pessoas cuja separação me dilacerou. Anseio por redescobrir a beleza deste mundo que abandono com tanta saudade. Com a emoção ainda no coração, depois de ter lido este testamento, comecei a ler o Evangelho deste domingo para preparar esta reflexão. E a distância abismal entre a experiência do Padre Sérgio e a dos convidados do banquete e das bodas reais do Evangelho apareceu de forma gritante. Os convidados inventaram desculpas ridículas para fugir à festa de casamento, para fugir ao convite do Senhor. Não faziam ideia do que estavam a perder. É o mesmo que acontece conosco quando, perante os convites do Senhor, para nos encontrarmos com Ele na oração, na Santa Missa, também nós arranjamos desculpas ridículas. Não tenho tempo, estou cansado, tenho tanto o que fazer, devo descansar. E também nós não nos apercebemos do que estamos a perder. O que há de mais belo na vida do que encontrar-se com Deus? E, no entanto, achamos o tempo para nos encontrarmos com todos, menos com Ele. Enchemos a nossa vida com tantas coisas que, se fossem vividas com Deus, poderiam exalar beleza e amor. Amar a Deus não implica odiar o mundo. Pelo contrário, amaremos o mundo e os homens ainda mais intensamente, porque os amaremos com o mesmo amor de Deus. Com Deus, mais do que amar, tornámonos amor. Tal como no Evangelho de domingo passado, Jesus disse que o Senhor entregará a sua vinha a outros, também hoje nos diz que, se não aceitarmos o seu convite, Ele conviderá outros para o seu banquete. Para concluir, como será o nosso testamento espiritual? Poderemos também nós escrever como o Padre Sérgio, Estou feliz por ter vivido. Será que o facto de sermos cristãos se tornará também para nós a coisa mais importante da vida? Estaremos também nós desejosos de ver o Senhor, de o encontrar? Teremos também nossa curiosidade de ver o que o Senhor nos pode dar para além do que já nos deu nesta vida? Estaremos também nós entusiasmados ao pensar como será viver ao lado dEle? Será que aqueles que, como os convidados para as bodas do Evangelho de hoje, recusaram o convite para se ocuparem dos seus campos e dos seus afazeres, irão saborear um pouco nesta vida a doçura da beleza de Deus? Ou irão provar apenas o amargo da desilusão? Obrigado, Deus, por nos teres convidado para o Teu banquete. Ajuda-nos a estar sempre vestidos com a Tua veste nociado. Obrigado, Deus, por nos teres dado o nosso mestre e irmão, Padre Sérgio. Quem sabe, se um dia também nós chegaremos a amar-te como Ele te ama. Amém.